Fala aí rapaziada, tudo beleza? Super contra na área, vamos lá com mais um vídeo aqui, apresento pra vocês Pessoal, um vídeo rapidinho, é um mistério aí que até hoje ninguém não foi revelado Quem joga comigo sabe né, que ele tem, a máquina quando tá jogando manda Antares do nada Sem fazer aquele combo de meia lua com triângulo, 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 triângulo Pra mandar o Antares no final, do nada a máquina manda a Antares Pessoal, quem souber dessa técnica aí, compartilha aí com a gente aí Que a gente vai ficar muito feliz aí cara, porque ninguém sabe, até hoje Não conheço ninguém que faz essa técnica aí igual a máquina faz Vou mostrar aqui pra vocês no vídeo Tchau 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 Já começou mandando a nariz sem brilhar, vocês viram, ó sem brilhar, como pode isso cara? Como é que a máquina fez isso? O personagem nem brilhou Olha aí, mais uma vez Isso aí é o padrão, viu? Brilhou, brilhou ali, deu aquela pausa Esse aí é o padrão Ah, mais uma padrão, esse aí é o padrão mesmo, tá certo? Esse também é o padrão Olha, mandou Antares ali, ó Sem mandar uma quarta, agulhada, tá vendo? Mandou primeiro e já mandou Antares, de seguida Olha isso, pessoal Como é que pode, cara? Como é que pode uma nariz assim, cara? Como que a máquina faz isso? Olha só, já mandou Antares ali na segunda Cara, eu tenho que descobrir isso, pessoal Não pode, cara Ó, aí ameaçou de mandar Antares ali Ia mandar um Antares do nada Caraca, isso é incrível, cara Ela mandando Antares na segunda Ela mandando Antares sem mandar Aquela sequência das agulhas Cara, isso aí Não sei como é que vai, cara Não sei como explicar Olha, mano Olha só, cara Antares assim do nada, cara Como pode? Como é que pode, cara? Pessoal, vou ficar por aqui Espero que vocês gostem de um vídeo aí Quem descobrir Por favor, comenta aí no comentário Como é que manda essa Antares aí Do nada Olha só, cara Que apelação, cara Tem que descobrir isso Valeu, pessoal Fica com essa paz aí Que vem lá do alto Eu fui Então, cara Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti